Agora, no Bote a Boca, no Trombone, Direitos do Consumidor, com Fabrício Oliveira. Fabrício Oliveira, bom dia, Fabrício. Bom dia, bom dia àqueles que nos ouvem pela Rádio Menina, que nos assistem pela TV Mocinha. Mais uma vez, é um prazer poder estar aqui esclarecendo aqui as dúvidas do nosso consumidor. Vamos lá com a primeira pergunta do ouvinte. O meu nome é o Jaisson. Olha, eu dei um cheque predatado para dois meses e colocaram antes no banco. E como acontece isso, muitas vezes, o banco, logicamente, devolveu. E agora, Fabrício? Olha, na verdade, o cheque no banco, quando é apresentado o cheque no banco, o cheque tem obrigação de compensar. Embora, acho que a pergunta dela é se foi predatado, ele pode ter uma indenização, mover alguma ação no banco. Deve ter sido, mais ou menos, a intenção da pergunta. Não. Quando o cheque entra no banco, embora sendo predatado para daqui a um ano, dois meses, um mês, o banco tem a obrigação de compensar este cheque. Ele não vai olhar se o cheque está predatado ou não. Aí é uma negociação que é entre ele e para quem ele passa o cheque. Mas o banco, ele tem que compensar o cheque. Está nem aí, digamos. Não está nem aí. Não está nem aí. Se voltou, se não vai voltar, não está nem aí. A Carla, Fabrício, está perguntando se a TIM, a operadora TIM, está cobrando uma conta a mais. Ela disse que tem o comprovante do pagamento. Mesmo assim, o nome já foi por SPC. Só fica enrolando ela. E o que ela faz agora? Olha, as operadoras de telefone estão dando realmente um cansaço no consumidor, uma falta de respeito. Eles cobram a conta. Isso não é só TIM, não. São praticamente todas que estão fazendo isso. O que você deve fazer, Carla? Você pode, primeiro, você pega o comprovante que você está no SPC, você vai ali na rua 902, você tira ali no CDL o teu... E você pode entrar com uma ação de danos morais contra a TIM. Você vai receber um dinheiro por isso, porque o seu nome está inscrito indevidamente no serviço de proteção ao crédito. Isso cabe uma ação de danos morais e de responsabilizar a operadora por isso. Eu estou ajudando algumas pessoas a fazer isso. Eu já fiz isso, inclusive. Eu já fui colocado uma vez indevidamente e já fiz isso e ganhei. Ganhei na época, acho que eram uns 5 mil reais por conta de uma ação de danos morais por terem colocado o meu nome indevidamente no serviço de proteção ao crédito. E somente assim, para que ele possa realmente ser recompensado do prejuízo. Está certo. Essa aqui, então. Agora vamos lá. Essa também acontece muito, né, Fabrício? É o João Alberto aqui. Meu nome está no Serasa e já paguei a conta faz 20 dias. Qual é o tempo que o Serasa tem que... Bem, na verdade, depois do pagamento, a credora tem até 5 dias. Tem no máximo 5 dias aí para tirar o seu nome do serviço de proteção ao crédito. Já passou 20 dias. Você também pode entrar com uma ação, inclusive, de danos morais, pelo seu nome estar dessa forma. Você pega, leva o comprovante de pagamento, tenta mais uma vez negociar com a tua credora, com quem você estava devendo e você pagou. E se assim não acontecer, te indico a fazer a mesma situação. Entrar com uma ação de danos morais, pelo seu nome estar indevidamente. Tem 5 dias, são decisões judiciais já consagradas. 5 dias é o prazo para que se possa tirar, então, o nome do serviço de proteção ao crédito. O Marcelo precisou ir ao banco. Estacionou o carro no estacionamento do banco. E o carro foi batido, arranhado. E agora? Quem paga? Olha, se o banco oferece... Essa é a pergunta do Marcelo? Isso. Ó, Marcelo, se o banco oferece ali o serviço de estacionamento, tudo o que ocorrer ali no seu carro, inclusive a batida... Ainda que tenha aquela placa, nós não nos responsabilizamos, mas foi uma batida dentro do estacionamento, você pode e deve cobrar do banco, porque o banco tem a obrigação de pagar uma situação como essa, até porque há um limite ali no estacionamento, há uma proteção já delineada, e essa proteção é a responsabilidade do banco. Se for terceirizado, no caso, Fabrício? Quem está prestando o serviço e solidariamente ainda pode ser o banco responsabilizado. Agora, quem está prestando o serviço, se for uma terceirizada, é responsável também. Basta ter o TIC, o TIC com o TIC do estacionamento, aquele comprovante, que você consegue depois com uma ação, pode ser um pouquinho demorado, mas você pode, uma restituição de dano, você pode entrar com uma ação e pedir a cobrança e ser ressarcido pelo prejuízo causado dentro do estacionamento. Fabrício, para concluir, já que estamos falando de banco, vale a pena buscar um empréstimo para pagar, um empréstimo bancário para pagar outra dívida bancária, de cartão, por exemplo. É a pergunta aqui da Simone. Olha, as dívidas de cartão, juros aplicados em cartão de crédito, são os maiores que existem. Vale sim a pena. Vale a pena você procurar quitar o seu cartão de crédito fazendo outra dívida. Claro que tem que fazer a conta se o juros vai ser menor do empréstimo, acredito que sim. Que não sendo juros de cheque especial, que também é alto, o juros do empréstimo sim. Agora, o mais adequado é você não deixar essa situação da dívida de cartão de crédito, ela se prolongar. Sabe aquele pagamento mínimo que diz na fatura? Não entre nessa. Procure pagar a sua fatura, não vá atrás do pagamento mínimo, que isso é o juros do cartão de crédito judia, viu? Ele realmente esfola o consumidor. Então, nesse caso, se é a última situação que você tem de pegar o empréstimo bancário, faça isso e quite sua dívida no cartão de crédito, porque o juros sobre juros é violento no cartão de crédito. Tá certo. Obrigado, Fabrício. Sexta-feira que vem estaremos novamente aqui.